Oi, tudo bem? Fala pessoal, tudo certo com vocês? Fred do canal Viva de Internet aqui falando com vocês mais uma vez. Feriadinho, dia 15 de novembro. O que você tá fazendo aí hoje? Tá curtindo, tá zoando, tá curtindo doidado? Aqui tá uma chuva em BH, sou de BH, tô em casa, tô trabalhando, tô fazendo a coisa acontecer e resolvi ligar a câmera aqui e trocar uma ideia com vocês, beleza? Pessoal, seguinte, como que tá a sua jornada do digital hoje? Hum? Fala pra mim, tá difícil? Tá arrastado? Tá difícil fazer as primeiras vendas? Você tá no mercado de afiliados e não tá conseguindo vender? Tá engrenando ali, tá conversando com seus amigos? Seus amigos não querem comprar esse de você, você já sabe disso? Então eles tipo assim, ah, bacana irmão, bacana, bacana, sabe? Você leva a sua mensagem e o pessoal, ah, legal, tá essa coisa morna e eu tenho uma informação hoje que vai mudar o seu cenário. E não é copy de, o foda dessas palavras de expressão é isso, mas isso aqui não é copy, não é pitch de venda, mas eu preciso que você entenda essa informação, que você entenda essa mensagem, que essa mensagem vai mudar o cenário do seu jogo no mercado digital como afiliado, como aí no cenário de vendas online, beleza? Beleza? Pessoal, é o seguinte, cara, para de tentar empurrar os produtos que você comercializa para os seus amigos, porque eles são seus amigos, talvez eles não estão interessados e eu tenho quase certeza que eles não estão interessados no que você tem para vender nesse momento. Os nossos amigos são aquelas pessoas que vão comprar da gente depois que eles viram que a parada deu certo, depois que eles viram que você está sumindo, depois que eles viram a materialização de alguns resultados. Geralmente, amigo, a galera que a gente tem no nosso raio de relacionamento ali, começa a apostar na gente, começa a querer ouvir a gente nesse momento. Então, esse curso que você está indo, esse caminho que você está indo não é legal, você está fazendo queimar cartucho, entendeu? Tem uma estratégia que eu descobri muito recentemente, descobri assim, já sabia que ela existia, mas trouxe para a minha vida, apliquei ela na minha vida e está trazendo muito resultado para mim. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é sempre o que eu faço aí. Deixa eu adivinhar, venderam para você o seguinte, que trabalhar como afiliado nada mais era do que você criar uma conta no Facebook, no Instagram e ficar fazendo ali posts. Ah, compre de mim, olha essa oferta, compra, olha aqui meu produto, clica no link, saiba mais, clica no link e cai no meu WhatsApp. Eu tenho certeza que foi assim que ensinaram para você que se faz o mercado digital em pleno 2022, não é verdade? Mas eu tenho uma coisa para te falar, isso não vai trazer os resultados que você deseja, beleza? Ah Fred, então eu não tenho que estar no Instagram? Não é isso. Isso não significa que você não tem que estar, afinal de contas você trabalha no mercado digital e quanto mais frentes para você atuar, melhor. Mas botar engrenagem no seu negócio, botar o seu negócio para andar, isso não vai acontecer desse jeito. Criar uma continha, faz posts, cria conteúdo daquele nicho, coloca o link na bio e vai começar a vender. Cara, a gente está em 2022, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. O que você precisa fazer é o seguinte, procurar meios alternativos, o que está funcionando agora? Pessoal, eu aposto que você que está me assistindo aí nunca parou para pensar no seguinte, Cara, as redes sociais tem o prazo de validade, o conteúdo é líquido, né? O que você posta no TikTok, no Instagram, vai performar ali 24 horas, 48 horas, 72 horas no máximo. Sem falar story, né? Que depois que você postou 24 horas aquilo é apagado, então você pode fazer uma sequência maravilhosa, uma jornada maravilhosa, que depois de 24 horas aquilo vai ser apagado, simplesmente deletado. Porque é desse jeito que os stories funcionam. Então, o que eu recomendo que você comece a raciocinar hoje? Você já parou para pensar, ao invés de ficar disputando essa corrida dos ratos ali no mercado de afiliados, no mercado de vendas, no Instagram? Oi, compre de mim, oi, compra de mim, o link, clica nesse link e vem comprar de mim. A galera não está nem aí, não gerou conexão, não gerou rapor, a galera não queria saber daquilo. A pessoa está passando a história assim, política, pet, comida, inveja, viagem, fulano é milionário. Pouco importa a mensagem que você está passando para a pessoa naquela corrida. Você já parou para pensar numa plataforma chamada YouTube? Exatamente isso que eu estou te falando, irmão. Para para pensar. As redes sociais produzem conteúdo líquido, onde tudo é muito rápido, expira logo, é uma competição por atenção. O YouTube, o algoritmo do YouTube, a dinâmica do YouTube funciona de jeito diferente. Que jeito diferente é esse, Fred? Você pode olhar aí no seu feed, depois que acabar esse vídeo, você vai ver. Tem vídeo que foi postado ontem, semana passada, mês passado, semestre passado, janeiro, ano passado, há 5 anos, há 12 anos. A dinâmica de distribuição de conteúdo do YouTube é diferente da distribuição das redes sociais. Então, se você não está atuando hoje no mercado digital e utilizando o YouTube a seu favor, você está perdendo muito dinheiro. E o sucesso que você está querendo está aqui. Não está mais nas redes sociais como era antigamente. O tempo passa, tudo muda, as plataformas mudam. A mentalidade das pessoas que estão assistindo muda. O desejo de compra, o formato de venda, tudo muda. Se você quiser trabalhar hoje, em 2022, com coisas que funcionavam em 2018, 2017, muito dificilmente ou você não vai ter mesmo resultado. Então, ouça o que eu estou te falando. Eu recomendo muito, muito que você aprenda a desenvolver, a propagar a sua mensagem, o seu produto, o seu serviço, o que você trabalha hoje, aqui no YouTube. Ai, Fred, mas eu sou tímida, eu não tenho vontade de aparecer. Tem como fazer sem aparecer. Você mesmo segue vários canais que não tem ninguém. São só vídeos e uma voz narrando aquilo. E você adora, você curte, você dá like, você assiste de novo. Tem como você fazer aqui aparecendo, sem aparecer, sem colocar até a sua voz. Tem como, tem programas, tem sites hoje na internet que você digita o texto, clica no botão e ele traduz, ele cria uma voz. E você consegue utilizar aquela voz nos seus vídeos. E a distribuição, meu querido, minha querida, é para sempre. Para sempre o seu YouTube está andando. Eu só destravei as minhas vendas no mercado de afiliados, no mercado orgânico. Eu só destravei as minhas vendas depois que eu comecei as minhas estratégias de YouTube. Então, se você não está no YouTube ainda, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Você está dando muito mole. Muito mole. Ah, Fred, então como é que funciona? Calma, meu amigo. Você sabe que eu sempre explico tudo o que eu estou fazendo, como eu faço. Então, pode ficar tranquilo. Esses contatos que estão aqui abaixo são os meus contatos. O meu Instagram, o meu WhatsApp. Me chama no WhatsApp, que eu vou te explicar exatamente o que eu estou fazendo para ter resultados. Isso aqui, que você está vendo, foi resultado meu no digital. Isso só destravou para mim, só destravou para mim, de verdade mesmo. Eu quero que você acredite no que eu estou te falando. Depois que eu conheci uma engrenagem que poderia trabalhar a meu favor, e não eu ali escravo de post, 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 feed, 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 story, 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 story. Um conteúdo totalmente líquido, que expira imediatamente, sem nem ter tempo do conteúdo performar, as pessoas verem aquela mensagem, se conectar com aquela mensagem e decidirem comprar o meu produto, o meu serviço. Então, cara, considere aprender YouTube. De verdade, se eu já tenho alguma autoridade aí na jornada digital para com você, escuta o que eu estou te falando, considere iniciar a sua jornada no YouTube, aparecendo, sem aparecer, nos vídeos longos, nos shorts. Mas, cara, pelo amor de Deus, considera operar YouTube, trabalhar no YouTube. Para com essa corrida das redes sociais, e eu vou falar muito sobre isso aqui. Que isso, cara, está desanimando muitas pessoas, está morrendo, está matando, né? Assassinando muitos sonhos das pessoas que iniciam no digital. E eu não quero que isso aconteça com você. Então, se você está vendo esse vídeo, preste muita atenção no que eu estou te falando. Me chama no WhatsApp, eu vou te explicar um pouco melhor. Vou deixar o link aqui também do que eu tenho feito, tá? Então, assim, você que está me assistindo, mais uma vez, aqui embaixo estão os meus contatos. Não deixe de me dar um alô. Eu vou deixar o link aqui também do material que eu estou fazendo, tá? Porque isso aqui, eu já aprendi aquela mentalidade de investir em conhecimento. Eu não gosto de atalho. Atalho é sempre o maior percurso, é sempre o caminho mais distante. Eu não gosto de ficar procurando conteúdos picados na internet. Se eu já estou no game como estou, se eu quero ter grandes resultados como quero, eu tenho que causar o transbordo. Isso é lei universal, entendeu? Então, eu também estou estudando esse material que eu estou falando com vocês. Pessoal, eu posso mostrar de dentro, se vocês quiserem. Inclusive, comenta aqui que eu mostro de dentro. Não é pitch de venda isso aqui. Eu estou compartilhando com vocês o que fez a cena virar para mim também. Eu comecei a ter vendas recorrentes. Sabe aquela venda recorrente? Pinga, 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 pinga. Está entendendo? Sem ser aquele negócio. Nossa, vendi... Há duas semanas atrás, eu fiz uma venda de afiliado. Há duas semanas atrás, uma pessoa ficou no meu link. Não, sem isso, esquece isso. Performa do jeito que dá certo, que se torna recorrente e que não necessariamente você precisa estar trabalhando 24 horas por dia, porque os seus vídeos estão andando. Todos eles estão andando para pessoas diferentes, em momentos diferentes, com assuntos diferentes. E o seu resultado vai vir disso. A sua recorrência em vendas, o seu resultado constante, toda semana, todo mês, tempo ao tempo ali, vai vir proveniente disso. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas se você estiver realmente interessado, comenta aqui que eu vou fazer mais vídeos sobre, vou compartilhar minha tela aqui, o que está acontecendo comigo também. Me chama no WhatsApp, vou deixar o link aqui do material que eu estou fazendo também, beleza? E recomendo muito, presta atenção, eu recomendo muito que você faça o mesmo. Cara, eu vou tirar muitas pessoas, isso é um objetivo meu, eu vou tirar muitas pessoas dessa corrida de vender, de competir para vender nas redes sociais, que isso não funciona mais em 2022, teste coisas novas, teste estratégias novas, tem muitos canais para você conseguir propagar a sua mensagem, mensagem do seu produto, do seu serviço e obter muito resultado. Vai por mim, acredita no que eu estou te falando, você vai gostar muito de ter me ouvido hoje, tá? Para quem quer saber um pouco mais, pode me chamar no WhatsApp, mais uma vez eu falando, para quem já quiser conhecer direto, estou deixando o site oficial, tá? O site oficial aqui na descrição também, tá? Curte esse vídeo, comenta, manda para outras pessoas que você sabe que está arrastando no digital e o resultado não vem, não consegue desbloquear. A gente vai fazer um trabalho muito grande, muito grande, tá? No cenário digital, só que eu preciso da sua contribuição para enviar esse vídeo para mais pessoas. Ah, não quero enviar não, Fred. Não deixa o like. Clica no like seu, para você não custa nada, mas para mim o YouTube entende assim. Bom, esse conteúdo está relevante, deixa eu levar para mais pessoas. E nesse mais pessoas, chega uma pessoa que está precisando ouvir o que eu estou falando aqui. Vou falar muito sobre esse assunto, esse foi só o primeiro, eu espero que você tenha gostado. Então, até mais e até o próximo. Vou falar muita coisa sobre isso ainda, hein? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!